Música 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 Pode aposentar-te? Posso Meu nome é Lino Cintrão, sou guitarrista e compositor O que estás a fazer um Big Bang? Olha Neste Big Bang tenho a sorte de estar com dois projetos Estou com o projeto dos embaixadores do qual tu fazes parte e estou com o projeto estou com uma instalação Floresta de Sons, que é o local onde nós estamos agora O que é que é a Floresta de Sons? Olha, a Floresta de Sons é uma instalação interativa que consiste numa série de instrumentos e objetos que eu construí e portanto é um local onde as pessoas podem entrar, experimentar fazer música como se estivessem numa floresta os sons na floresta são sons que não estão que não estão controlados não há nenhum maestro a dizer quando é que acontecem os sons e aqui a ideia é essa mesmo é que várias pessoas possam tocar possam estar a tocar e experimentar sons diferentes ao mesmo tempo como se estivéssemos numa floresta ouvir o ambiente sonoro criar um ambiente sonoro diferente aqui neste caso na cidade e no Jardim das Oliveiras dentro desta escultura fantástica que nós vamos estar Quando é que estás a tocar? Onde é que eu comecei a tocar? Olha, comecei mais ou menos quando tinha cerca de 15 anos comecei com uma uma guitarra elétrica com amigos a aprender e depois fui gostando cada vez mais de música e pronto e estou aqui hoje Obrigado! Obrigado também! Obrigado! Obrigado!